Então, vamos falar um pouco de novo sobre padrões. A gente já sabe que o Shell oferece para a gente uma forma de a gente escrever padrões, que são esses metacaracteres que tem aqui, o asterisco, a interrogação, a lista. Alguns talvez não conheçam, mas essa lista pode ser negada também, né? Então você pode usar tanto a exclamação quanto o circunflexo no começo da lista para negar. Então, eu não vou nem digitar esses exemplos, porque são coisas bem basiconas e que a gente já conhece, né? Então, a diferença é que eu estou usando o eco em vez de usar o ls, né? E quando a gente faz isso, o asterisco, a interrogação, a lista, etc., eles são entendidos num primeiro momento como uma referência a arquivos, a padrões de nomes de arquivos. Então, você fazer simplesmente um eco asterisco vai fazer com que esse asterisco seja expandido para nomes de arquivos que existam na sua pasta. Se por acaso não existir arquivo nenhum, aí ele volta com o próprio eco asterisco, que é aqui, ó, essa pasta está vazia, certo? Então, ó, eco asterisco vai dar simplesmente asterisco. Mas se eu fizer um arquivo aqui, a.txt, e fizer um eco de novo, ó lá, ele vai mostrar nome de arquivo. Então, a expansão desses padrões, em princípio, ou a princípio, vai se dar em relação a nomes de arquivos, tá ok? Mas eles podem ser usados em outros contextos, tipo comparação e tudo mais, e a gente vai ver isso também. Então, eu vou criar aqui, automaticamente, os arquivos de a até z ponto txt, tá certo? Deu para entender essa linha? Joia! Bom, fazendo isso aqui, aqui, ó, ls, ou então, como eu fiz antes, eco asterisco, está tudo ali. Se eu quiser ver o que começa com a letra a, por exemplo, Eu posso escrever a, txt, né? Ficou difícil assim, né? Mas vamos ver, vamos ver se eu posso inventar uma coisa diferente aqui. Vou fazer outro aqui, ó. Aqui eu vou colocar até e, tá? E a e. Melhor testar a expansão primeiro, antes de fazer essas coisas, para não fazer besteira, né? Mas olha aqui, ó. Quando dá aquele branquinho básico, né? A gente testa a expansão primeiro, olha lá. Isso é o que vai acontecer, tá? Agora a gente pode usar sossegado, né? A e. A e. Mas o fato é que eu tenho o A, o AA, tenho o AC, tenho o AB, tá certo? Então eu quero ver o A que seja, cujo segundo caractere seja A. Aí eu coloco o resto, né? Tem que dar o eco primeiro, né? Então tá lá, A, A, T, X, T. Se eu quiser A ou D, aqui ó, A, A.T, X, T e A, D, T, X, T, tá certo? Aí se eu quiser todos os outros que começam com A e tem o segundo caractere, mas que é diferente de AD, ó. Eu tenho AB, AC e AE. Também poderia fazer com o círculo flexo, daria na mesma coisa. Tá certo? Então isso aqui são formações de padrão. O asterisco vai bater com um monte de caracteres, que é zero ou mais. E todos os outros sempre vão se referir a um único caractere, mesmo que esse caractere tenha alternativas, né? Pra gente poder utilizar. Então a interrogação vai casar com um caractere, tem que existir o caractere na posição que ela aparece. Esse caractere aqui é uma lista de ou's, né? Ou isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Mas também vai substituir um único caractere. E esse aqui vai negar a lista de caracteres. Simples assim. Então esse aqui é o basicão da coisa.